Muito boa tarde, sejam bem-vindos à Rádio Clube Ipebeja. Tenho comigo o próprio Presidente para a Imagem e Comunicação, o Professor Aldo. Muito boa tarde, Professor. Olá, boa tarde, Ana. Professor, qual o balanço do stand aqui do Ipebeja e das dinâmicas que temos estado aqui a fazer durante estes dias? Qual o balanço aqui da Alviveja? Como é que acha que está a correr? Bom, para já o balanço é muito positivo, porque é um prazer voltarmos ao Ipebeja ao fim de dois anos, voltarmos presencialmente ao contacto com os nossos alunos, os nossos professores, os nossos técnicos e é um prazer voltarmos a estar aqui na Alviveja e o nosso stand institucional ser um ponto de encontro onde nós temos a oportunidade de conversar um bocadinho, pensar um bocadinho naquilo que é o nosso instituto, um instituto que nós queremos construir em conjunto e parece-me que o balanço é muito positivo, nós estamos tendo a oportunidade de conversar com quem nos visitou, é muito positivo. Sim, desde já agradecemos a todas as pessoas que têm vindo nos visitar e deixar algumas palavras. Professor, a nível desta dinâmica que tem acontecido aqui durante estes dias, a Rádio Clúbica Ipebeja, nós temos tido a oportunidade de falar sobre os vários cursos do instituto, falar sobre os estágios curriculares que há alguns testemunhos que nos deram, de coordenadores, professores, temos tido alguns testemunhos. Acha que esta dinâmica tem potencial para continuar, digamos assim? Eu acho que sim, acho que tem muito potencial para continuar. Acho que o objetivo que nós começámos devagarinho, acho que o objetivo foi perfeitamente atingido, o objetivo era nós ajudarmos e criarmos aqui canais de comunicação, estabilizarmos canais de comunicação, mas que sejam canais de comunicação que permitam a participação dos estudantes e que nos permitam, de certa forma, ouvir aquilo que são os desejos, os anseios dos nossos estudantes. Para ti, nesse sentido, a ideia, neste momento, o objetivo desta presidência, e agradecer desde já à senhora presidente, à doutora Fátima Carvalho, tanto a oportunidade e a visão que também tem, e de partilhar um pouco esta visão, para que nós queremos devolver aos estudantes o protagonismo e a voz, para que o Instituto, somos um bocadinho, é um bocadinho aquilo que todos nós conseguimos fazer. Para ti, neste caso, porque houve aqui uma ideia, uma dinâmica, portanto, nós neste tipo de estantes temos que ter sempre uma dinâmica de ativação da marca, neste caso, investimos um bocadinho naquilo que pode vir a ser, portanto, não quero dizer que tal aconteça, mas é a nossa intenção, de virmos a ter aqui mais um canal de comunicação, e um canal de comunicação que sejam os nossos estudantes a tomarem o protagonismo, ou seja, nós queremos ouvir-vos, e penso que é um canal de comunicação dos estudantes para os estudantes, portanto, e temos muito interesse em que seja a própria associação académica a tomar voz, a criarmos aqui dinâmicas de comunicação, e penso que vocês, a equipa que esteve aqui, e sem nomear ninguém em particular, para dar-vos os parabéns pela capacidade que tiveram de aproveitar esta oportunidade, esta semente, ou seja, isto ao fim e ao cabo, estamos a falar aqui de uma iniciativa seminal, mas que tem esse objetivo de devolver a voz aos estudantes, porque nós precisamos de comunicar entre todos, precisamos de vos ouvir. Sim, e nada melhor do que os alunos como testemunho, e não só os alunos, os coordenadores, para também desmistificar alguns assuntos, algumas dúvidas que os nossos ouvintes possam ter, que tenham também interesse em algumas licenciaturas, testes, mestrados, testemunhos, acho que é muito importante isso, porque nada, para perceber, não é? Nada melhor que os alunos a explicar, e durante a Ovibeja houve vários testemunhos de vários alunos, e até ex-alunos, e acho que isso foi muito bom. Sim, é verdade, é assim, e neste período pós-Covid, nós queremos que seja pós-Covid, é assim, nós acreditamos, eu em particular, mas penso que isto é partilhado com vários colegas, que as formas de comunicação se diversificaram, é assim, nós neste momento temos mais informação, temos mais canais de informação e de comunicação, não quer dizer que essa informação, ou seja, não quer dizer que haja melhor informação, e nesse, eu penso que é assim, para nós percebermos a informação que nós precisamos de transmitir e de comunicar, eu penso que nós precisamos de ter a humildade de ouvir, neste caso, aquilo que são os nossos estudantes, que é a comunidade também, nós estamos a falar muito dos estudantes, mas é importante, e foi importante vocês conseguirem entrevistar pessoas da comunidade, foi muito importante e interessante para nós ouvir o nosso Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, a dar destaque à importância que o Instituto tem na região, que os alunos do Instituto têm no desenvolvimento da região, fazendo até afirmações que nos orgulham, de certa forma, ou seja, dando aqui destaque ao papel do Instituto na região, e às próprias acessibilidades, a importância das acessibilidades para o desenvolvimento da região. E aí, basicamente, é assim, o que é que nós proporcionamos? Um canal? E em que foram vocês? Perguntaram ao Sr. Presidente da República, criaram as condições para que ele tomasse essa posição, para que isso é uma coisa que nos ajuda a todos, como comunidade académica. Nesse sentido, é muito interessante que sejam vocês como alunos, ou seja, que o Instituto crie os canais, mas vocês como alunos que tomem o protagonismo de questionar, de partilhar as vossas ideias, as vossas necessidades. E penso que neste período pós-Covid, que vai ser extremamente importante para nós percebermos também como é que os canais de comunicação se multiplicaram, se diversificaram, não é? Sim. Bem, professor, muito obrigada por esta entrevista. Desde já deixo o agradecimento geral, em nome dos meus colegas, por esta oportunidade de termos estado aqui estes dias a divulgar a oferta formativa, partilhar testemunhos, conversas, desmistificar assuntos e dúvidas que existiam. E pronto, penso que foi um bom projeto, visto que já estamos a terminar a Aliveja, e acho que é um projeto que deixo aqui no ar, mas acho que tem pernas para andar. Gostavam que continuasse. Adorávamos que continuasse. Pronto, eu gostava de vos agradecer também a todos, sem nomear nenhum em particular. Claro, claro, claro. Agradecer o vosso entusiasmo, em nome da presidência do Instituto, em nome das direções das escolas, dos departamentos e das coordenações de curso. Agradecer o vosso entusiasmo, o vosso empenho. E eu penso que conseguimos demonstrar aqui, de certa forma, que quando damos espaço, não é? É verdade. Que temos muitos talentos. Sim, sim, sim. E eu fiquei, não vou dizer que fiquei surpreendido, porque eu conheço muitos desses talentos, mas dar-vos os parabéns e deixar uma última palavra também, eu penso que é importante também dizê-lo para a organização da própria Aliveja, a direção da ACOS, que também nos ajudou aqui em alguns pormenores, nomeadamente em fazer circular aqui pelo nosso stand institucional, personalidades que visitam a feira e podem ou não visitarmos, mas que também nos encorajam e que nos dão o alento para continuarmos o nosso trabalho. A nossa missão. A nossa missão, exatamente. Bem, penso que... Muito obrigado, Ana. Obrigada. Penso que mostramos a nossa missão, foram excelentes dias, várias conversas, vários testemunhos, acho que a experiência foi muito positiva e digamos que levámos o nome da IPBJ ainda mais longe, porque os nossos ouvintes não sabemos de onde, podem ser de várias partes do país, várias partes do mundo, por isso acho que foi uma experiência muito positiva. Obrigado, professor. Obrigado e vamos continuar. Vamos continuar.